Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. O que é isso aqui? É mata-mata isso, né? Mata-mata? É mata-mata. De ponto? De ponto. Ah, beleza. E os inimigos tem... É o que, rapaz, o que aconteceu aqui? Os inimigos tem fuzil lá, pô. E nós não tem... Tá no meio do caminho, na verdade. Tá no meio do caminho, velho. Nossa senhora, tomou pra pegar e ficar de pé. O que é isso? Como é que a gente faz aqui? Ô, Maureka, você é do meu time e me matou, Maureka. É doido, é? Você me matou, Maureka. Amassou. Mentira. Eu quero saber como que eu pego arma aqui. Tem que fazer um parkour. Ah, é? Ah, é. Agora eu entendi. Ah, mano, foi quem tá atirando em mim, velho? Ó, alguém veio na maldade ali. Na maldade. Ah, velho. Eu tô rodando aqui o mapa, que eu não sei o que tem que fazer. Tá vendo ali onde tá subindo, TJ? Nossa! O Crazy Maureka já me matou, velho. Tá andando por causa do que ia pé, caralho. Do nada eu só... Não, pior foi o que... A fila da... O cão. Nossa senhora. E morreu. Você não morreu? Não. Pegou de raspão. Ai, me dá. De raspão pra mim, você tá caindo lá até agora. Ah, vou morrer assim. Mata ele, mata ele, mata ele. Pode te matar. Pode te matar. Morre, deixa eu dar porra! Já vindo morrer na foronhada? Caralho, sai voando. Ixi, não tem arma aqui não. Ah, apareceu. XA21. Errou! Cadê esses caras, mano? Não, não tem arma, velho. Ai, doce. Não, é doce, não é? Mano aí, ele é cagoso, mano. Ficotão. Ó, tem que ser mais brujo. Sumiu! Mataram o cara aqui? Não sei. O Crazy, vai se foder, Crazy. Eu quero matar o cara do time mesmo. Caralho, Crazy. Mano, eu vou matar o Lucão, velho. O Crazy tá me matando, da hora, velho. Eu tô tentando matar o Lucas, tentando na frente, sei lá, ele. Pô, mano. O Crazy tá matando o pessoal do próprio time. Veja daqui, meu. O Crazy tá matando o pessoal do mesmo time. Eu não tô, moleque, velho. O moleque também, o moleque também. Você é burro, cara. Que loucura. Ah, não, vai tomar. Ah, velho. Esse coca, que é o cara? Então, foi eu. Ai. Como assim, não morreu? Como é que eu morro? Ah, não. Oxi. Ah. Eu meto esse sígio. É, aqui não tem nada aqui no meio. Não, moleque. Vem ali, ó. Vem, tem uma plataforma ali. Errou! Ah, tá. Vamos ver se tem esse bagulho verde e amarelo aí, ó. Deixa eu ver. Não, assim não. Não consegue, né? Eu apertei uma vez, ô caramba! Não. Meu Deus, não tá. Ei, eu matei o Alisson, velho. Caraca, matei o Alisson, velho. Matou o velho, ó. Ai, eu, eu, eu. Como eu falei, vai atirando, velho. Matou. Lixo. Agora tem que ir lá de novo pegar o outro. Surpresa, motherfucker. Tem que dar uma carona pra pegar o outro desse carro, hein? Vai, Bistão. Vai, Bistão. Caraca, a gente tá empatado, velho. Esses caras, hein? Irineu, você não sabe nem eu. Aê, voa, voa, voa. Eles tão indo meio. Aê, de meio, hein. Oxi. Ah, vai se lascar. Ah, não, ah, não, velho. Os caras tão de capa... Deixa esse carro, mano. Vou na mão. Vem a formada assim, ó. Vem a formada assim, ó. Vem tranquilo, vem tranquilo. Por causa do meu time me matando, velho. Eu não tenho mais munição, mano. Ah, vai. É mesmo? Quem é aquele carro lá? Quem é que tá indo lá naquele carro lá no final? Sou Madruga. Sou eu. Ah. Cadê, dá uma carona, velho. Não. Amor de Deus. Vamos ali no meio. Boa. Vamos lá, moleque. Partiu. Boa, vamos ganhar isso aqui. Ó, tem uma pistolinha aqui, ó. Não, faz o seguinte, eu vou pegar você aqui no meio. Tá. O que que vai acontecer? Caminho... Caminho longa. Caminho longa. Lembra aquele papo de futuro que eu te dei, hein? Filo da puta! Moreco, moreco, moreco. Fala. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos dar uma carona aqui. O que? Ele está ali no meiozinho, no meiozinho. Aqui não tem arma não. Vai nascer. Vai, vai, vai. Que eu tô com tudo aqui. Vai nascer. Eu acho que tem que pular ali, aí. Calma aí, calma aí. Pular em cima da cabeça. Sai, 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 sai. Puta porra, a explosão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, nasceu, 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 nasceu. Ai, não tem nada que ir pra cima deles. Eles tem que vir atrás da gente. Sim. Vamos atacar aqui na beirada. Deixa eles lá no meio sozinho. Que eles vão fazer aqui. Não é possível, velho. É? Vamos não? É. Vamos pera aí, então, seu carniça. Vai morrer. Você é quem, pera aí. Vamos lá, não vou tentar o RD. Vamos no, esse aqui deve estar bugado. Uai, eu tô metendo o pé, hein, viado. Tá aí, tá aí, cara. Mas aqui tá nas bodas aí, não vai lá no meio, não. Ah é? Vai vir não? Pera aí, então. Ah. Pera aí, então, você vai ver o que eu vou fazer com você aí. Fica aí onde você tá. Fica aí onde você tá aí que eu quero ver se você tá com a hora de cair. Ah, mano. Quase. Tem que pular, RD. Tem que pular. Ah, tem que pular. Mano, dá nem pular. Não morre, misera. Você já tem que pular, mano. Eu quase consegui. Não, vai passar um monta-mata todo aqui, cara. Aí, igual chegou uns caras aqui. Fudeu. Não dá nada, não. Vai, vai, vai. Não dá nada, não. Vem agora. Fio, vem tranquilo. Cara é ruim de mim. É porque não dá nada, não. Eu vou te dançar na seu lixo. Vem na mão, TJ. Vem na mão, tá no jogo. Fio, cara. Miserável. Todos os carros já foram, né? Achei que você tava pelo lado de trás. Caraca, é 100 minutos ainda. Caraca, velho. É, mas... Tá bom. Tapou. Cara, tá de brincadeira, né? Eita, porra. Aí, velho. Caraca, mano. Eita, gente, eu tô com granada. Fui dar um pulinho ali. Que foi? Que isso? Eu não vi que eu tava com granada, não. Que isso? Fui dar um soco no Maureka ali. Ah, mano. Não é impossível. Tomei um tiro aqui, velho. Um tiro. Errou! Boa. Aí, vou me atropelar, rapaziada. Vai não, dorme aí, porra. É, tem planos corrigos, velho. Vai não, porra. Daqui a pouco você vai. Daqui a pouco. Vai, crit! Toma aí, porrada, caralho. Nossa, velho. Deve ter que pular. Foi o cara atacando um ovinho aqui, mano. E morreu! Ah, o TJ tá aqui na praia. Eita, que isso, gente. Quem é esse que me derdi? O que? Quero matar pra pedir. Aí, ele vai ter que dar boquinha aqui. Eita, ficou invisível! Nada, dou pra morrer na praia, hein, Maureka. Eu vou até dar uma bicuda no computador, cara. É que tem esse aí, né, Maureka. Errou! O importante é não desistir. Oi? O importante é não desistir. Exatamente. Errou! Prefiro morrer do que sem arragar a mina. Tá vindo, tá vindo. Mano, chama nóis. Tá vindo, tá vindo. Errou! Errou! Aí, ô, garoto. Agora sim, partiu. Vem! Errou! Nossa senhora! Errou! Tomou o globo! Poxa, o carro continua andando. O carro continua andando ali, pesado. Eu tô violando. Acabou a minha planada! Ah não, mano. Vem na mão. Caralho, cuzão! Você vai ver mão, parceiro. Você vai ver mão. Uma Ureka sentando no pipoco ali, sem dó. Você acha que eu vou na mão? RD, meu, eu tiro só na lata. Sem dó, você acha que eu vou na mão? Eu saí do carro, velho. Eu não quero saber o que você fez, meu parceiro. Demorou, meu parceiro. O negócio aqui é... Te notei brabo. Vocês dois, corre lá pro meio. Corre lá pro meio, os dois. Vou levar a mão pro alto aqui, ó. Ah, meu Deus. Sauda aqui o carro. Ah, seu carro lá. Mas lá lá, distante. Às vezes é de graça, mas eu e o seu indivíduo pede. Eles tão vindo lá, mano. Eles tão vindo, Lucas. Tão vindo. O que é ele? Fudeu, o que é ele? Ele não saiu ele. Caraca, o moleque matou! Pegue o carro, moleque! Pegue o carro, moleque! O moleque morreu também, pô. Morreu? Eu matou, ele morreu. Olha lá, amassou. Ixi, tem gente que foi aqui atrás daqui, ó Cris. Olha, moleque, como é que você matou ele? Coê? Como é que você matou ele? Tava de minigão. Agora a gente tá quase no pavado. O carro tá do outro lado. O carro tá do outro lado. Não tá aqui comigo, não. Ele tá de sniper. Eu tô sem bala. Sentou pra minha cabeça, Lugão. Ah, velho. O moleque tá sem vida e não morreu. Não tem essas armas no meio, não? Tem, porque... Eu também não, Cris. Vem cá pro meio, Cris. Como, cara? Dá uma carona aí, ó. Eita, caralho. Acabou, gente. Os caras estão no meio, os caras estão no meio. Ah, calma. Bagulho, cara. Tinha um monte de menino. Tinha um monte de menino.